Me transformar no Ben 10 Não tem jeito né pessoal, a gente não é mais criança, mas a gente gosta de fazer essas besteiras cara Eu gosto de fazer essas besteiras assim como eu amo o desenho do Ben 10 A minha lembrança com esse desenho foi ter assistido ele lá no SBT, lá no Bom Dia e Companhia Eu não era tão criança assim não, mas como passavam vários desenhos ali legais, então eu acabava assistindo tudo Então acabei assistindo muito esse desenho e já com jogos foi a mesma coisa Foram muitos jogos do Ben 10 ali lançados para o Playstation 2 O que mais joguei foi o Ben 10, o protetor da terra, que é um dos jogos mais lembrados do Ben 10 Aquele jogo que você podia jogar de dois jogadores no modo cooperativo e era muito divertido Esse jogo é baseado no desenho e conta a história ali do começo do desenho Quando o Ben 10 é picado por um mosquito Esse mosquito é um mosquito alienígena Na história desse jogo, o alienígena suga boa parte do DNA do Omitrix de Ben Deixando ele ali com apenas duas transformações de alien Quatro braços e os chamas O jogo é jogado no estilo Biner Up e tem gráficos bem bonitos para a época Aqueles gráficos cartoon, sabe? E permite que a gente meta a porrada nos inimigos E o melhor é que você pode abrir uma lista de combos O que facilita muito na hora de memorizar os combos E a lista mostra os combos de cada alien Você bate com o botão quadrado e triângulo Fazendo combos e o botão bola rola no chão Se você estiver com o Ben Já se você estiver transformado O botão bola solta um golpe mais forte Você pode defender com o L1 Com os botões L2 e R2 você escolhe um alien E com o R1 você se transforma Você já começa o jogo com o quatro braços e com o tocha Que é o chamas, né? E os outros aliens você pode liberar mais pra frente Durante o jogo você pega DNA que aumenta a energia do seu relógio E te permite se transformar e ficar mais tempo transformado Já essas bolinhas aí Você vai pegando até encher essa barrinha aqui Toda vez que encher até o final Você ganha um novo combo Um exemplo A primeira vez que você enche a barra Ganha esse combo aqui Chamado Tornado E conforme você vai ganhando esses combos O jogo vai ficando mais fácil Porque tem uns combos que são muito apelões, cara O jogo é muito bem feito, cara Parece que fizeram com bastante carinho Nessa primeira fase você consegue ver o chefão E ele fica ali te seguindo Parece muito que se inspiraram em God of War Tem até uma parte em que o chefe deixa a mão zona lá dele E você mete a porrada Por falar em chefe, no final de cada fase você enfrenta um Toda vez que você encontrar um inimigo novo O jogo mostra as estatísticas dele na tela Conforme o jogo vai avançando Vai aparecendo inimigos mais fortes E por consequência o jogo vai ficando um pouco mais difícil Porém eu não acho esse jogo muito difícil Eu acho ele um jogo bem curto na verdade E bem fácil Mas não deixa de ser um jogo bom Ben 10 Alien Force Foi lançado em 2008 E é um dos jogos do Ben 10 aí do Playstation 2 Mais lembrados até hoje Esse jogo tem uma jogabilidade muito fluida E também fácil de se jogar Aqui já começamos podendo se transformar nos aliens Chamas e no Friagem Pra mim o Friagem é um dos aliens mais legais de se jogar Porque ele pode fazer esse combo Onde ele acaba assoprando no final E congela o inimigo O inimigo fica ali sem poder fazer nada Tem outros aliens também que você vai liberando mais pra frente Aqui como no jogo anterior Você também pode liberar combos Só que quando você libera um combo Pode escolher a qual alien quer atribuir o combo Jogo bem simples e bastante divertido Porém acaba ficando um pouco repetitivo Conforme vamos avançando no jogo E apesar de ter poucas fases Essas fases são enormes E por conta dessas fases Que são muito grandes Eu acho que o jogo acaba ficando um pouco repetitivo Eu acho que eles poderiam ter colocado mais variedade de fases E encurtado mais essas fases Além de você jogar com o Ben Em algumas partes do jogo Você pode jogar com o Kevin E também com a Gwen E pra quem não curte muitos jogos difíceis E também pra quem não curte jogo longo Esse aqui não é tão difícil E também não é longo Eu vou falar pra você O jogo é super curto cara Parece que são apenas 5 fases 5 fases bem longas Jogando de dois jogadores Fica muito mais divertido Ben 10 Alien Force Vilgax Attacks Foi lançado em 2009 E tem uma jogabilidade bem parecida Com os dois jogos anteriores Um dos destaques desse jogo São os gráficos Que são bem bonitos pra época Nesse jogo Você já começa com uma boa variedade De aliens pra escolher Assim como nos dois jogos anteriores Cada alien tem seus próprios combos E habilidades Enquanto os jogos anteriores Tinham uma câmera meio de lado Esse aqui já tem uma câmera Na terceira pessoa O que é bem legal O jogo tem vários chefes E inimigos interessantes E tem até partes com quebra-cabeças Esse jogo é muito bom E se você assim como eu Gosta bastante desse jogo Se inscreva Pra não perder os outros vídeos Beleza pessoal? Ben 10 Ultimate Alien Cosmic Destruction Sem dúvidas É um dos melhores jogos Dessa lista E pra muitos É o melhor jogo Dessa lista Disparado Na história desse jogo Um vilão lá Quer destruir a terra Então Ben Precisa viajar Pra vários lugares Pra juntar partes De um aterfato Que é a única coisa Capaz de salvar a terra As trilhas sonoras São muito boas Com músicas Que representam bem Cada país que estamos E o jogo é bonito Pensa no jogo Com gráficos bonitos É esse Os aliens E os cenários São bem detalhados Acho que dessa lista aqui Esse é o jogo Com gráficos mais bonitos Aqui o controle do personagem É bem suave E agradável Já começamos com 4 aliens Pra escolher E todos eles São bem divertidos De se jogar A luta do jogo É bem melhorada Se comparada com as lutas Dos outros jogos Com um combate Simples de se jogar Você vai fazendo combos E conforme o inimigo Que você está batendo É derrotado O seu personagem Já sai batendo E metendo porrada No inimigo Que estiver mais perto Isso dá uma dinâmica Bem legal Para as lutas Aqui cada personagem Tem o seu papel Em determinadas partes Do jogo Um exemplo É aqui Nessa parte Onde você precisa Se transformar Nesse alien aqui Que eu acho que se chama Emonossauro Pra poder quebrar a parede Controlamos o personagem Na terceira pessoa Passando por seções De plataforma Miner up E muitos puzzles Aqui cada personagem Tem 4 estilos De lutas diferentes Que você pode realizar O jogo tem um sistema De upgrades Onde você pode aumentar As habilidades Dos seus personagens São muitas variedades De inimigos E chefes Bem legais Não tem jeito né pessoal Bem 10 É um desenho cara Que tem muitos anos Aí de vida E os desenhos Envelheceram muito bem E alguns jogos Também Envelheceram muito bem Talvez você possa gostar De algum desses 3 jogos Aqui Que está aparecendo Ao meu lado Todos os jogos Do Batman Do Playstation 2 Todos os jogos Do Sonic Do Playstation 2 Ou todos os jogos De Silent Hill Para o PS2 Muito obrigado pessoal E até a próxima Yabadabadur